Os trabalhos de hoje da CPI do MST na Câmara começaram com uma discussão entre a base governista e o presidente da comissão, deputado-tenente Coronel Zucco, do Republicanos. Diante da recusa de Zucco em analisar questionamentos sobre o andamento dos trabalhos, deputados governistas denunciaram a truculência dele. Convidado a participar da audiência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, um dos fundadores da UDR, a União Democrática Ruralista, insistiu em vincular o movimento dos trabalhadores rurais sem terra à criminalidade. As acusações, sem qualquer prova, foram rebatidas pela deputada federal, Sâmia Bonfim, do PSOL, que mais uma vez teve o microfone cortado e pela presidenta do PT, Gleice Hoffmann. O MST nasceu no Paraná, em 1984, na cidade de Cascavel. Foi o primeiro encontro nacional. E sabe por que nasceu o MST, em 1984? Por conta da barragem de Itaipu. Itaipu é uma grande obra da engenharia brasileira, já fui diretora lá. Mas Itaipu tirou muitos, muitos agricultores daquela região. E a maioria não foi indenizada, porque nós estávamos na ditadura militar, não tinham a quem recorrer, simplesmente essas famílias foram deixadas ao léu. Algumas conseguiram ir para a região norte do país, mas grande parte foi para as periferias das cidades. E isso aconteceu também com as usinas hidrelétricas do Rio Iguaçu. Nós temos muitas hidrelétricas lá. Então as famílias não eram indenizadas e saíram. E aí o MST nasceu, exatamente para organizar a retomada dessas terras, para lutar pela indenização, pelo direito de ter terra novamente. O Grafi Trajetória Mais omitiu, ou se esqueceu, de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico, após ser flagrado o operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados quatro trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria. E que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares.